Música 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 Eu queria, antes de terminar a festinha, um minuto para a atenção de vocês Música Porque essa criançada viajou à noite, às 3 horas da manhã Pegou, pegou van, pegou avião, pegou estrada Passou o som, está aqui cantando para vocês Eu queria que eles voltassem para São Paulo, ainda nessa madrugada Sabendo que a noite não foi Música Música Então eu queria, um por gol Primeiramente, o nosso choque negra da viola A minha esquerda, na guitarra, o Maestro Caçapa Música Música O mapebol furioso, diretamente de Dona Junque Antônio Loureiro Música 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 O chefe e comandante general da banda Música 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 Música